Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde de abril. Apesar de toda dificuldade que passamos com a pandemia no Brasil, que hoje já soma cerca de 400 mil vidas perdidas, hoje, mas ainda assim, numa luta incessante, numa luta incessante por vida, numa luta incessante por vacina, e nós, na universidade pública, que não estamos parados, que não estamos paradas, numa luta incessante pela manutenção das instituições, pela manutenção da universidade pública e pela educação pública, gratuita e de qualidade para todas e todes. Essa é uma tarde especial, não somente porque a gente vai conversar sobre uma das intelectuais negras mais importantes para a gente pensar o que é isso que a gente está chamando de afrofeminismo latino-americano, para entender as contribuições de Lélia Gonzalez, mas também porque temos aqui uma convidada especialíssima, eu, pessoalmente, lhe tenho um carinho imenso, a professora Carla Liane, da nossa querida Universidade do Estado da Bahia, essa que é a primeira universidade brasileira a implementar a política de reserva de vagas para negros e negras no ensino superior, essa universidade que abriu os caminhos da interiorização do ensino superior público na Bahia, e esta, Carla Liane, que é uma companheira sempre presente nas lutas dos movimentos sociais, na luta da discussão racial, na luta da educação pública gratuita e de qualidade, e que será devidamente, academicamente, apresentada daqui a pouco, mas que eu não quero passar sem pontuar a felicidade em recebê-la. Então, receba todo o meu afeto, o meu abraço virtual, e a certeza de que, com vacinação, com a melhoria do cenário sanitário no Brasil, a gente vai poder te receber com todo o carinho em Cachoeira e no nosso coletivo Lélia Gonzalez. Esse coletivo que vem se reunindo, há cerca de um ano, foi um coletivo formado por orientandos e orientandas dos diversos níveis de graduação e pós-graduação, e que resolveu se debruçar na leitura de Lélia Gonzalez. Mas não somente nos debruçar nos textos e discutir entre nós, mas ouvir um pouco dessas pesquisadoras, desses pesquisadores, porque há alguns pesquisadores também fazendo isso, esses que têm aberto os caminhos e já trazido uma leitura mais amadurecida desse debate. E é o que vamos fazer na tarde de hoje. Alguns outros encontros desse coletivo também serão abertos, sempre que a gente trouxer esses convidados, essas intelectuais, esses intelectuais que já têm alguma estrada discutindo vida e obra de Lélia Gonzalez. E, desde já, sintam-se convidados e convidadas a participar dessas atividades. Eu sou Diane Brito, professora associada da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, vice-líder do Observatório de Política Social, professora do mestrado em Política Social e Territórios, e estou coordenando esse grupo que a gente tem chamado de Coletivo Lélia Gonzalez. Então, mais uma vez, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Nosso debate hoje será mediado por Raíssa Caldas, que é licenciada em Ciências Sociais e que eu já chamo aqui para a tela. Será mediado também por Rosana Pereira, que eu também tenho o prazer de convidar aqui para a tela, uma ex-orientanda, se bem que talvez não exista ex-orientando, né? Existe um ex-orientando que virou amigo e parceiro na luta aqui, então ela é isso, e agora mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, egressa do curso de Licenciatura em Ciências Sociais aqui da UFRB, e eu tenho o prazer de entregar a mesa para a Raíssa e Rosana, que vão conduzir esse processo, e desde já desejo a todos e todas uma excelente mesa, um excelente debate. Raíssa e Rosana explicarão um pouco como que vai ser metodologicamente esse trabalho. Então, nos vemos no debate já já. Obrigada. Boa tarde a todos, todas e todos. Saúdo a todas as pessoas que estão presentes, e saúdo também as minhas companheiras, professora Dione Brito, Raíssa Caldas, e a professora Carla Lione. Bom, eu sou a Rosana Pereira, como a professora Dione bem pontuou, licenciada em Ciências Sociais pela UFRB, e também pertencente ao coletivo Lélia Gonzalez. O coletivo Lélia Gonzalez, que se estabelece enquanto uma ação de reconhecimento e reverenciamento da potente Lélia Gonzalez, uma intelectual negra, autora, política, professora, filósofa, antropóloga e feminista negra. Uma importante referência nos estudos das relações étnico-raciais no Brasil e na defesa da promoção da igualdade racial no país. É importante sempre se alientar que Lélia Gonzalez é movimento, é movimentos negros. E por ela que estamos aqui. Por ela, uma mulher negra, que representa também toda a luta da mulher negra no Brasil. A Lélia que dedicamos os nossos estudos, as nossas caminhadas, a nossa luta, e que dedicamos o nosso dia. Bom, é importante pontuar que dentro dos nossos passos, e os nossos passos vêm de longe, e os nossos passos continuarão sendo passos de reconhecimento de Lélia Gonzalez. Chamo a minha companheira de mesa para realizar a apresentação da professora Carla Liane, Raíssa Caldas. Muito obrigada, Rosa. Uma honra estar nessa mesa, apresentando, junto a referências, Rosana, a professora Carla Liane, a professora Diane Brito, e hoje, trabalhando de uma outra referência, a Lélia Gonzalez. Então, vou convidar aqui a Carla Liane, nossa querida Carla Liane, uma professora titulada do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, doutora em Ciências Sociais, pela UFBA, com mestrado e bacharelado em Ciências Sociais, pela UFBA. É especialista em Direito Constitucional dos Afrodescendentes, pela UNEB. Formação em gestão universitária pela Royal Rose University, no Canadá. Professora permanente do programa, mestrado profissional de Associações e Tecnologias Aplicadas à Educação, da UNEB, atuando nas áreas de concentração e de gestão da educação em redes sociais. Professora permanente do mestrado profissional de educação de jovens e adultos, da UNEB, atuando na linha de educação, trabalho e meio ambiente. Me deram os grupos de pesquisa em cultura da interculturalidade, de diversão da cultura, da educação, de trabalho, intergesto, isso é um corpo, negritude, pan-africanismo, interculturalidade, subalternidade. Ambos certificados pelo CIMIC-PQ. Pesquisadora associada ao Centro de Pesquisa em Educação e Desenvolvimento Regional, também na UNEB. Foi vice-reitora da Universidade do Estado da Bahia, foi diretora do Departamento de Educação do Sampo Zoom, UNEB, em 2011, 2013, e recebeu os prêmios, a medalha Maria Quitélia pelas lutas em prol da educação, o prêmio Alice Botas pela atuação acadêmica e o prêmio Luís Amain pela contribuição à comunidade negra. Atuou como assessora de programas e projetos especiais da Proreitoria de Sanejamento, substituindo o Proreitor nas ausências e impedimentos. Foi gerente da Proreitoria de Extensão, substituindo a Proreitora nas ausências e impedimentos. Tem experiência nas áreas de trabalho, relações raciais, EJA, gestão da educação e precarização do trabalho docente. Maravilhosa, Carliane, um prazer imenso estar aqui nessa mesa e meia de ano. A palavra toda é sua. Salve, salve, nossa querida Raíssa, nossa querida Rosana Pereira. Eu quero aqui, desde já, registrar minha gratidão pelo convite de vocês, do coletivo Lélia Gonzalez, para que eu viesse aqui e a gente pudesse conversar um pouco sobre a autora. Quero, assim, registrar minha admiração, meu carinho, minha torcida pela professora Diane Brito, uma gestora engajada. Nós nos conhecemos há muitos anos, fizemos, passamos aí pelo percurso formativo em ciências sociais e nos encontramos aí. E dizer que é sempre uma honra estar aqui com vocês. muito, muito, muito obrigada mesmo pelo convite. É necessário que a gente construa espaços de aquilombamento e que a gente possa ocupar também, né, as redes, que a gente possa também disputar esse mundo algorítmico, para que ele não nos invisibilize, não promova silenciamentos e apagamentos da nossa história. então, nós que podemos aqui chegar, estamos, né, e vamos sim ocupar o espaço com aquilombamentos virtuais. Muito obrigada, minhas queridas. Hoje, a professora Diane me fez um convite e me provocou a vir aqui falar para vocês de um texto específico, né, da Lélia Gonzalez, que diz respeito, que tem como título A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem política e econômica. Então, eu vejo que em um momento como esse, onde todos nós estamos enlutadas, enlutados, enlutades, com o Brasil, infelizmente, né, chegando à marca de 400 mil mortos, e que nós sabemos, nós sabemos que os mais afetados por esse processo de pandemia e de pandemônio no qual o nosso país está envolvido, são aqueles que são os nossos irmãos. São os homens e mulheres, são os corpos negros e negras desse país. E a Lélia Gonzalez, com certeza, vai nos ajudar muito a entender dessa história. Então, eu queria somente pedir que colocasse rapidamente os slides e já, já, né, a gente, a gente retorna. Mas a ideia era que a gente pudesse estar aqui falando dessa diva, dessa intelectual tão importante para a nossa academia, para uma academia que a gente advoga que seja cada vez mais decolonial, né, pluriversal, transatlântica, e que a gente possa cada vez mais ocupar esses espaços com reconhecimento. Então, pode passar para mim, meu querido, por favor. A gente vai hoje estar trazendo a contribuição, que para mim é um dos mais importantes textos de Lélia Gonzalez, onde ela vai estar situando toda uma problemática da desigualdade no Brasil e trazendo também os traços da interseccionalidade, né, Então, pode passar para mim, para Lélia, nessa obra, e isso é muito importante da gente estar trazendo, que o entendimento da questão do negro em geral e das mulheres negras em particular, é preciso ser obtido, mas a partir do estudo, da compreensão de aspectos de ordem histórica de constituição da nossa sociedade. Então, por isso, a Lélia, ela vai novamente trazer para a gente da ferida da escravidão. Essa ferida, gente, que ainda hoje está tão aberta, que ainda hoje apresenta os seus reflexos. e desde lá, ela vai nos mostrar que em 1550, a gente já tinha um processo instalado, né, de tráfico negreiro oficial no Brasil, mas ainda antes desse período, já se constatava a presença, né, de negros nesse território. E se a gente for pensar e lembrar, né, dessa chaga, infelizmente, dessa ferida aberta da escravidão, a gente vai poder ver que no processo de sequestro colonial, mais de 12 milhões e meio de africanos, né, tiveram que atravessar o Atlântico. E que desse contingente, cerca de 20%, infelizmente, não resistiu às péssimas condições de tortura, às péssimas condições de desumanidade. O que significa, gente, 20% de 12 milhões e meio, né, cerca de 2 milhões e 400 mil mortos, né, nesse processo de atravessar, atravessar o Atlântico, com tantas, com tanta, com tanta subhumanidade. Então, Lélia vai trazer isso, vai argumentar, né, de que somente no Brasil, é, aproximadamente 5 milhões, né, de irmãos, de negros, é, é, africanos que, infelizmente, sofreram esse processo de sequestro colonial, né, fazia parte da composição, né, desta, desta sociedade. Então, no final do século 16, mais ou menos, escravos, os corpos escravizados, acabavam constituindo a maioria da população da nova colônia portuguesa. Então, importante nesse texto, é que Lélia, por exemplo, ela vai citar, dublóis, né, é, um importante sociólogo, é como se fosse um clássico, né, da sociologia norte-americana, que desde lá já vinha sinalizando o processo das linhas de cor, o processo das desigualdades, e que, é, apontava, né, para as fissuras ocasionadas por esses traumas, pelos traumas produzidos pelo colonialismo, e que já dizia que, em 1900, é, perdão, que já na metade do século 16, os negros superaram numericamente os brancos na própria Lisboa. Então, pode tirar, daqui a pouco eu retorno, mas eu quis mostrar, trazer essa figura, para que a gente tivesse a imagem, né, desse sequestro colonial, que a gente pudesse entender como o Brasil foi o principal espaço, né, que recebeu, se a gente for fazer, por exemplo, uma comparação, enquanto que os, enquanto que o Brasil recebeu aproximadamente 5 milhões de africanos escravizados, os Estados Unidos teve um quantitativo de 339 mil, só para que a gente veja que esse foi o espaço, o maior, vamos assim dizer, o território que recebeu o maior contingente, né, de africanos escravizados, e que é onde se instala, na verdade, o maior número de negros e negras fora da própria África, sendo ele o último, o último, né, país a abolir o processo primeiro do tráfico negreiro, né, em 1850, e a instituir a chamada, a chamada Lei Áurea. Então, só para que a gente perceba um pouco da nossa história, porque Lélia vai trazer, pode retirar o slide, tá bom, meu querido, por favor? Lélia vai trazer essa importância, é bem o princípio do Sankofa, de que é preciso conhecer e compreender o nosso passado, para que a gente possa reconstruir a nossa perspectiva, a nossa perspectiva de futuro. Então, Lélia vai sinalizar nesse texto, por exemplo, que os casamentos interraciais no Brasil, eles foram resultados da violentação de mulheres negras, por parte daquela minoria dominante que, branca, de que participavam os senhores de gêneros, os traficantes de escravos, e que ele vai dizer que foi, na verdade, o fato que veio dar origem, já na década de 30, o chamado mito da democracia racial. E aí, é importante que a gente perceba que as nossas intelectuais, as nossas mulheres pretas intelectuais, tiveram a coragem de construir, né, e desconstruir ao mesmo tempo a epistemologia branca vigente e de construir uma epistemologia que pudesse nos representar e ao mesmo tempo denunciar todo o sistema de opressões e de mascaramento, né, que estava ali instalado. Então, quando Lélia vai fazer a crítica a Gilberto Freire, ela vai dizer que o mito da democracia racial acabou sendo sustentado muito dentro de uma perspectiva do luso-tropicalismo, ou seja, aquela perspectiva de que o brasileiro era o homem, e aí o homem entre aspas no sentido, né, daquele que é o homem cordial, né, e que esse foi um discurso e ainda é, né, gente, muito presente no discurso pedagógico oficial e que é preciso, então, a gente superar essa perspectiva, porque essa ideia de cordialidade é que vai, na verdade, gerar como consequência estereótipos em torno do povo negro, estereótipos acerca de uma suposta passividade, infantilidade, né, a incapacidade intelectual e também a aceitação passiva do processo de escravidão. Então, Lélia vai dizer que apesar, né, dessa pedagogia do homem cordial, apesar desse discurso oficial, nós, intelectuais negros, precisamos fazer uma frente de resistência e mostrar que a história do negro, na verdade, foi uma outra história, uma história, né, daquele povo que construiu estratégias de resistência contra a situação sub-humana a que foi lançada. E, para isso, Lélia vai beber na fonte, por exemplo, da Beatriz nascimento, quando vai trazer a perspectiva dos quilombos, mas os quilombos não como um espaço de fuga, né, mas sim o quilombo enquanto modelo alternativo de sociedade. E no texto de Lélia, ela diz que já em 1559, né, já existiam notícias de formação dos primeiros quilombos nas regiões de cana-de-açúcar do Nordeste. Então, é importante que a gente compreenda essa perspectiva, né, de observar o quilombo enquanto uma possibilidade, enquanto modelo de sociedade, tá, e a própria palavra, né, oriunda do quibundo e da língua banto falada em Angola, tem como tradução capital, povoação, união, né, a ideia de comunidade, mas que do ponto de vista da tradução oficial brasileira, o que a gente vai ver é que ela tem a tradução como espaço, né, de escravos fugidos. Então, Lélia vai trazer que esses quilombos acabaram se distribuindo geograficamente pelo Brasil, a partir de uma relação, de um processo de migração, né, sobretudo pós-1850, né, um processo de migração forçada, né, que tinha por objetivo satisfazer as exigências econômicas regionais daquele sistema. E aí ela vai trazer para a gente também a perspectiva dos ciclos da economia brasileira no período escravista. Ela vai falar do ciclo, do ciclo açucareiro, do ciclo, né, do minério, da mineração, do fumo, e vai dizer que é preciso que a gente conheça a nossa história para que a gente veja a perspectiva do aquilombamento, do aquilombar, né, mas como uma alternativa de resistência, como alternativa de reunião dos nossos irmãos para resistir e para construir esse modelo de sociedade alternativo e tão necessário. E aí ela diz, por exemplo, que o primeiro Estado livre do continente americano existiu no período colonial, né, e ela vai dizer que Estado foi esse, gente, a República Negra de Palmares, né, que, existiu de 1595 a 1695, instalada na antiga Capitania de Pernambuco, né, e ela vai dizer que essa lógica a gente não vai encontrar na historiografia oficial, né, e aí é importante também dizer como que esse questionamento da historiografia oficial está presente nos estudos de Lélia, está presente nos estudos da Beatriz de Nascimento, até mesmo quando há a reivindicação, né, das considerações de uma, de novas metodologias a serem incorporadas na historiografia, é, que considerasse registros, mas não registros do colonizador, mas que se considerasse registro a partir do próprio povo, do próprio legado, e aí é que vem a importância, por exemplo, da história oral para o povo, para a população africana. Então, ela vai dizer que, no caso da República de Quilombos, né, no caso da República de Palmares, ela vai dizer que foi feito naquela época o maior esforço bélico por parte das autoridades coloniais contra Palmares. E, no entanto, esse esforço não foi encontrado, por exemplo, no período da invasão holandesa. Então, ela vai dizer que, sim, que Palmares se constituiu uma primeira tentativa de criação dessa sociedade alternativa, igualitária, democrática, liderada por zumbi, mas que tinha como princípio o princípio da harmonia racial. E que lá, neste território de resistência, existiam comunidades negras, comunidades indígenas, quer dizer, os negros, os indígenas, os brancos, os mestiços, estavam todos ali, viviam do trabalho livre, trabalho esse que tinha como, tinha os seus benefícios todos revestidos para a própria comunidade. Então, Lélia demarca no texto que a República de Palmares se constituiu berço da nacionalidade brasileira e que tinha sua própria língua. E aí, ela vai falar do preto-guês e que, do ponto de vista de uma religião mais comum, se teve a religião, a prática do catolicismo. e vai dizer que esse processo de resistência negra no Brasil também se deu a partir de movimentos urbanos armados, como, por exemplo, em 1807, a partir de 1807, que a gente já tinha esses registros, em 1835, o registro em Salvador da Revolução dos Malês e também ela vai trazendo, na verdade, todo um registro dos processos de resistências produzidos pelas comunidades negras e que esses processos não tiveram o devido reconhecimento pela historiografia oficial. No caso da Revolta dos Malês, ali tinha um projeto de tomada efetiva do poder e fazendo também o reconhecimento da participação da grande líder Luísa Maim, onde ela vai dizer que não só participou da organização, mas da própria luta armada contra uma maioria branca dominante. Então, e faz um registro também, mais à frente vocês vão entender de que, como era hábito da própria construção dessa sociedade, a Luísa Maim manteve uma espécie de concubinato, que é uma expressão muito utilizada nos textos de Lélia Gonzales, com um branco, com um homem branco, e que esse homem branco depois acabou abandonando-a. E o fruto dessa relação dos dois foi quem, gente? O grandissíssimo Luís Gama, uma das maiores lideranças do movimento abolicionista da época. e mais à frente ela vai mostrar que pela própria capacidade de resistência da Luísa Maim, depois ela acabou sendo expulsa, expulsa do Brasil, e que esse processo, o processo, na verdade, de opressão, de subjulgação, precisava custar na nossa história, ou na nossa historiografia oficial. Porque os negros, eles participaram efetivamente de diversos movimentos no Brasil. Participaram de movimentos de libertação nacional ocorrido dentro daquele próprio período colonial, e também no período imperial. Então, o que a gente vai perceber é que, apesar de terem jogado suas forças, suas energias nesse processo de revolução, e de conquista, o nosso povo negro nunca recebeu os benefícios obtidos pelos demais setores, e aí setores brancos, da sociedade brasileira. E aí ela vai dizer, por exemplo, a revolta dos alfaiates, a confederação do Equador, a Sabinada, a Balaiada, a Revolução Praieira, são marcas da capacidade de resistência do povo negro e da sua contribuição para os processos de formação e conquistas desse país. E aí ela vai dizer também, vai situar duas categorias de escravizados existentes no Brasil. Primeiro, aqueles que eram considerados os escravos produtivos, ou seja, aqueles que estavam envolvidos trabalhando diretamente na sustentação do regime e que eram tipificados como escravos de eito e os escravos não produtivos, que eram aqueles que eram dirigidos mais, direcionados para uma prestação de serviços, a partir do lugar de feitor ou de criados ou até mesmo de negros de ganho. Então, ela vai dizer que no caso dos processos de resistência eram os escravos de eito que estavam à frente desses processos. Por quê? Porque os escravos não produtivos, considerados escravos não produtivos, participantes desse outro grupo, internalizavam a ideologia ou os valores do senhor branco. E Lélia vai registrar a aristocracia escrava e o papel espião dessa aristocracia escrava, onde eram elementos dessa própria aristocracia que iam levar as denúncias das confabulações para as revoluções, para as insurgências. Então, ela vai citar, por exemplo, o processo de espionagem de zumbi e de como que essa aristocracia escrava acabava prejudicando, entregavam seus irmãos. E aí, ela diz isso tudo para situar a mulher negra. Qual a situação enquanto mulher escravizada? E faz um destaque para Minas Gerais, como um dos repositórios, um dos territórios também de maior recepção do povo negro. E aí, ela vai dizer o seguinte, qual a situação dessa mulher negra? E, para isso, ela vai retomar essas duas categorias anteriormente apresentadas. Primeiro, as trabalhadoras do Eito e as mucamas. E aí, ela vai dizer que ambas as situações requereram uma doação de um esforço moral para seus homens, para os seus filhos, para seus irmãos de cativeiro. E ela aí vai situar a mulher negra dentro dessas duas categorias. A escrava de Eito, considerada, tipificada, escrava de Eito, acabava estimulando seus companheiros para fuga ou para revoltas. Porque elas estavam ali trabalhando sol a sol de forma desumana, subalimentada. Muitas delas acabavam cometendo suicídios ainda grávidas, porque não queriam aquele destino desumano para os seus filhos. E, para que vocês tenham ideia, Lélia registra no texto que a vida média de um escravo produtivo era cerca de dez anos. Após isso, ele, então, era lidada à alforria. Mas a alforria para onde, gente? Ele estava fora do seu território original. Então, essa liberdade representava o morrer de fome, o ser jogado à sua própria sorte. E aí, a a Mucama, ela vai dizer, por outro lado, aquela que estava ali, naquele espaço mais próximo, vamos assim dizer, aos senhores, a Mucama, ela tinha essa responsabilidade de manter todos os níveis de organização do bom andamento da chamada Casa Grande. Cabia a ela lavar, passar, cozinhar, tecer, costurar, amamentar as crianças nascidas no ventre das chamadas cinhazinhas. E fora que esta Mucama, ela ainda tinha que suportar as investidas sexuais do senhor branco. E esse senhor, gente, muitas vezes, ele trazia os seus parentes, geralmente os mais jovens, para que esses parentes tivessem sua iniciação sexual com essas mucamas. E olha que perversidade do ponto de vista da violência. E essas mucamas, por sua vez, para além de tudo isso, ainda tinha que enfrentar os ciúmes das senhoras. E muitas senhoras acabavam arquitetando torturas das mucamas, dos seus próprios filhos. Tudo isso ocorreu nesse período. ou seja, após essa mulher estar ali se submetendo a tantas negações, a tanta desumanidade, desumanização. Além disso tudo, depois desse trabalho árduo, indigno, pesado, ela ainda tinha que cuidar dos seus filhos, dar assistência ao seu companheiro, que geralmente chegava das plantações também, morto, cansado. Então, ela vai dizer, a partir dessa categoria de mucama, ela vai dizer que foi essa categoria que deu origem à chamada mãe preta. Por que a mãe preta? Porque coube a ela cuidar e educar dos filhos dos seus senhores. E ela vai registrar também que muitas vezes cuidou e educou esses filhos, mas também contou histórias, histórias em quimbundo. E apesar da historiografia oficial, ver a figura da mãe preta e também do pai João, como os negros pacíficos, aqueles que aceitaram pacificamente a escravidão, Lélia vai dizer, nós não podemos admitir esse tipo de estereótipo. a partir de uma realidade que foi construída em cima de processos de negação, de subalternização, de humilhação. E sim, a gente tem que procurar entender quais as formas de resistência surgidas nesse processo. E ela vai dizer que existem formas de resistência que também são pacíficas. então, tanto a mãe preta quanto o pai João pode ser compreendido a partir dessa ótica, porque eles têm uma importância na análise de Lélia fundamental para a formação de valores, de crenças do povo brasileiro. Então, ela vai retomar uma categoria, uma categoria lacaniana, que é a categoria do sujeito suposto saber. Ou seja, coube a ela, a essa mãe preta, a chamada africanização do português falado no Brasil. A africanização também da própria cultura brasileira. A partir de que, gente? A partir da linguagem. E aí, ela vai retomar essa perspectiva lacaniana para mostrar o quanto que a linguagem é um fator decisivo para o processo de humanização. É um fator decisivo para a entrada na ordem da cultura. E aí, ela vai mostrar que, como essa mulher, e que, como esse processo de amamentação, de educação, mas mediado pela linguagem, possibilitou essa resistência pacífica. e, por meio dessa resistência pacífica, fez da cultura brasileira uma cultura eminentemente negra. E, após essa argumentação, Lélia tenta localizar a mulher negra na força de trabalho e também nas relações raciais. E ela vai dizer que o racismo no Brasil é uma construção ideológica, cujas práticas vão se concretizar nos diferentes processos de discriminação racial. E esse processo, o racismo como a chaga, ele foi perpetuado na Constituição Social do Brasil, ele foi reelaborado, reinterpretado de acordo sempre daqueles que ocupam o poder e que deles se beneficiam. Importante dizer que Lélia também faz um diálogo com autores marxistas, com o próprio Marx, com autores marxistas e pós-marxistas. Ela faz uma recuperação brilhante de Lous Alcet, quando vai trabalhar os aparelhos ideológicos do Estado. E a partir dessa discussão de como que a ideologia é responsável, a produção dessa ideologia é responsável muitas vezes por uma realidade que não é verdadeira, a produção da ideologia de forma mistificada, sempre para manter os poderosos no poder. E aí Lélia vai trazer essa categoria de como que esses aparelhos ideológicos acabam reafirmando mitos para a sustentação da sua própria condição. E também, além de Lous Alpset, a Lélia Gonzalez dialoga com Carlos Rosenberg, seu parceiro, onde em um trabalho ele vai trazer, por exemplo, a questão, o autor Pulantzas, onde vai trazer dois aspectos da reprodução ampliada do social. E ele vai dizer, primeiro, é o aspecto da reprodução do lugar de classe e depois a reprodução dos próprios atores, dos próprios atores e da sua distribuição nesses lugares de classe. E aí é importante dizer que para Lélia o processo do racismo enquanto essa ideologia forjada, esse processo é um dos principais determinantes da posição de classe. Então, ela vai dizer que tanto o racismo quanto o sexismo transformou-se em estruturas objetivas das relações ideológicas e políticas do capitalismo. Está certo? E aí Lélia vai trazer o elemento da divisão racial ou sexual também do trabalho para explicar os aspectos mas sem apelar necessariamente para a dimissão para os elementos subjetivos. Importante dizer que Lélia vai dizer que no Brasil existe uma coexistência de três processos qualitativamente distintos de acumulação do capital. Isso é importante dizer porque a gente percebe ainda hoje a coexistência de um processo mais do capitalismo comercial, do capitalismo industrial competitivo e do capitalismo mais monopolista. E ela vai dizer que é claro que sempre o capitalismo monopolista vai dominar as outras dimissões, mas essa coexistência que na minha avaliação persiste ainda hoje acaba fazendo com que essa situação da desigualdade no Brasil seja uma situação cada vez mais aprofundada. com isso Lélia diz que há uma tripla discriminação da mulher negra. Há uma discriminação do ponto de vista da raça, da classe e do sexo. E para isso ela vai mostrando a partir de dados censitários e que mais à frente eu vou estar aqui apresentando para vocês mas mostrando como que esse lugar objetivo ocupado por essa mulher negra na estrutura social acabou revelando um processo de femininização da pobreza de subjugação da mulher mas demarcando sobretudo esse lugar mais vamos dizer assim na base das desigualdades o lugar da mulher negra pois ela sim tinha possibilidade quase nula de ascensão por exemplo para a classe média né porque essa mulher ela foi excluída dos processos de desenvolvimento desenvolvimento desigual e combinado desse país foi colocada em uma condição de marginalidade essa mulher negra que está localizada geralmente ou nos trabalhos enquanto empregada doméstica ou então na prestação de serviço e a partir daí dos dados dos indicadores do trabalho intelectual de Lélia que nos mostra brilhantemente o lugar ocupado na estrutura econômica por essa mulher ela vai dizer a partir de então cria-se representações criou-se representações na cultura né do ponto de vista dessa mulher negra então a representação que essa mulher negra ela só pode ter uma qualificação profissional ou enquanto doméstica ou enquanto mulata e ela vai dizer que a mulata foi uma categoria mais recente do sistema econômico o produto tipo exportação né aquele lugar ocupado por mulheres negras que em um processo de extrema alienação imposto pelo capital acabam expondo submetendo a expor os seus corpos através do rebolado para o deleite do voeirismo dos turistas e representantes da burguesia nacional ou seja essas mulheres elas acabaram se tornando manipuladas enquanto objetos sexuais né e com isso elas pagaram o preço da sua própria dignidade e aí eu já estou já caminhando para o final mas dizer que como Lélia nesse texto apresenta que a própria mobilidade social do negro no Brasil ela foi travada enquanto uma comunidade enquanto um conjunto de uma população comum né então essa mobilidade ela se apresenta muito em termos individuais e a mulher negra no Brasil sempre acabou como resultado de um processo de superexploração econômico sexual né e para fechar mesmo ela vai trazendo uma crítica ao próprio feminismo reconhecendo que nele foi um movimento importante né o feminismo mas que nos discursos do feminismo né no Brasil inicialmente a mulher negra era praticamente excluída desses textos né e muitas vezes as próprias mulheres brancas acusavam as mulheres negras de emocionais demais de revanchistas né então ela vai dizer que isso representou para o movimento feminista um atraso político e uma denegação do racismo muitas vezes para ocultar uma outra questão importante que seria a exploração da mulher negra pela própria mulher branca então que isso precisa ser denunciado e precisa ser superado né então com isso gente a representação social da mulher negra ela vai dizer que foi uma representação social negativa submetida a processos de superexploração de alienação e que é preciso criar estratégias para resistir a essa formação social tão excludente né e ela vai dizer que com isso cabe a nós criar construir espaços de resistência e como espaços de resistência ela vai trazer as religiões afro-brasileiras como por exemplo os candomblés né e também vai trazer demais espaços de formação política como grêmios como as próprias escolas de samba mas que pudesse trazer essa desconstrução né da mulher mercadoria da mulher objeto e vai trazer também da importância do engajamento da mulher negra no movimento negro unificado ela como uma das fundadoras desse movimento né mas ela fecha o seu o seu texto dizendo o seguinte a mais importante dela delas todas é o desempenho o desempenho da mulher negra que é anônima porque ela sim é o sustentáculo econômico afetivo moral das famílias é a partir dela que a gente percebe uma luta pela sobrevivência uma coragem e fecha brilhantemente a partir da dialética senhor escravo de Hegel dizendo que é o escravo que é portador da chama da libertação porque ele próprio não tem nada a perder então é a partir desse lugar de indignação que Lélia vem trazer a perspectiva de futuro e de construção de espaços de resistência eu trouxe alguns dados mas eu acredito que pelo tempo a gente não vai dar mais para ver mas a ideia era que a gente pudesse estar revelando os números atuais para vocês para que a gente percebesse a atualidade do pensamento de Lélia Gonzalez um texto da década de 80 mas que consegue a partir dos números indicadores de hoje ser traduzido perfeitamente então Lélia vive para sempre os nossos corações e nossas mentes também tá? se vocês quiserem que a gente traga o gráfico com os números eu juro que eu não comento eu só mostro para vocês e a gente vai passando só para que eles vejam mesmo a realidade de hoje pode passar tá? mas só para que eles vejam a realidade de hoje não sei aqui não sei se para eles acabou ficando ficou muito muito pequeno os quadros porque o primeiro na verdade vai mostrar lá esse 70% desrespeito né ao percentual da população tá? que vai estar lá no referente a ordem crescente de rendimento domiciliar per capita e aí gente a gente vai ver os menores rendimentos né e a gente vai 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 observar o quanto que é a participação na verdade da população negra e a participação da população branca e o do total da população pode passar esse gráfico seguinte ele vai trazer a distribuição do percentual da população por classe de rendimento nas grandes regiões e aí a gente vai mostrar na verdade os aspectos da linha de pobreza perdão e mostrar como que o nordeste está classificado né nessa nesses indicadores aqui são os indicadores da linha de pobreza e se vocês forem observar esse quadrinho aí mas laranja parece laranja para mim é o nordeste só para a gente ir percebendo pode passar pode passar outro gráfico o gráfico seguinte vai falar do rendimento médio rendimento hora médio real do trabalho principal das pessoas ocupadas por cor ou raça olha lá gente a diferença dos rendimentos de pretos de brancos e por por instrução até com superior completo olha lá vejam aí os disparates né pode passar o gráfico seguinte vai falar da taxa de desocupação tá pode passar esse se a gente chegar na taxa de desocupação pode passar são indicadores gente de 2019 viu só para que a gente perceba que talvez o que Lélia viu nesse texto hoje cada vez mais esteja mais aprofundado olha lá gente a taxa de desocupação dos brancos e dos negros por instrução tá vendo pode passar pode passar só para mostrar ah esse daí rapidinho rapidinho anterior gente essa é esse é um gráfico de 2020 tá mostrando a taxa de desocupação e mostrando localizando a mulher negra observem observem né que a mulher negra tá lá liberando a taxa de desocupação pode passar o mesmo quando a gente vai vai falar daqueles que a literatura chamou é do nem nem né é pode passar esse eu quero mostrar os que não trabalham e nem estudam né tá vendo o neném de 15 a 29 anos de idade que não estudavam e não estavam ocupados por sexo cor ou raça segundo grupos de idade no Brasil olha a mulher preta gente onde ela tá preta ou parda liderando todos os rankings de desigualdade então quando a gente fala né que há um processo estrutural no Brasil onde esses indicadores eles acabam persistindo e revelando né essa ideologia tão danosa pra nossa gente pode passar já tá finalizando a gente vai ter aí também um quadro que revela não sei se vocês viram ontem esse quadro né mas aí um quadro que revela a posição da mulher negra no trabalho doméstico tá certo mostrando mostrando que essa mulher negra ela tem predominância né no trabalho no exercício do trabalho doméstico tá em todas as faixas e que por sua vez também que há uma fragilidade do ponto de vista da seguridade social pode passar e que isso também vai se reproduzir do ponto de vista da violência contra a mulher negra essa mulher negra ela é mais assassinada ela é mais vítima de estupro ela é mais morta por feminicídio né é por lesão corporal também ou seja as chagas do processo a ferida aberta do racismo continua pode passar e pra finalizar tem aqui um trecho da própria Lélia onde ela diz ser negra e mulher no Brasil é ser objeto da tripla discriminação uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo pelo sexismo a colocam no nível mais baixo de opressão enquanto o seu homem é objeto de perseguição repressão e violência policial né porque para o cidadão negro brasileiro desemprego é sinônimo de vagiagem é assim que age a polícia brasileira ela se volta no caso da mulher negra a prestação de serviços domésticos mal remunerados também junto com as famílias de classe média alta né da formação né junto às famílias de classe média alta da formação social brasileira então ela quer mostrar na verdade esse lugar subjugado histórico da mulher negra e dialogando com esse pensamento de Lélia eu trouxe aqui um último slide pode passar que fala de Gradaquilomba não sei se vocês já conhecem né é muito citado e esse slide de Gradaquilomba vai dizer que uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra uma mulher branca diz que ela é uma mulher e um homem branco diz que ela é que ele é uma pessoa só pra que a gente perceba que o nosso sonho é apenas resgatar a nossa humanidade perdida então é isso que eu queria estar trazendo pra vocês e vamos às nossas conversas salve Lélia Gonzalez salve Lélia Gonzalez perfeita explanação professora desde já nós agradecemos e a importância dessas explanações inclusive trazendo dados quantitativos e que é algo que para nós é muito caro né eu gostaria inclusive de retificar a presença de algumas pessoas aqui certo antes de passar um pouquinho para a professora Jani que é Amanda Ferreira o Jair Silva Ferreira do movimento negro de Campina Grande na Paraíba a Lila Moane a Lúcia Gomes as nossas companheiras do Lélia Gonzalez Sueli Cardoso Luda Brandão a Viviane Novaes do grupo de pesquisa cultura afro-brasileira diversidade de gênero a Thalita Santos e a Daiane Santos muito bem e a galera da UNEB aí um abraço pela turma da UNEB aqui aqui Lombada junto com a gente né é tem uma galera da UNEB aí vi também Léus né vi a professora Carla Liane movimentando a Bahia o Brasil Carla que bom que bom te ouvir viu que bacana essa aula que você trouxe aqui pra gente hoje e eu fico aqui pensando o quanto que a gente foi impedidas né de de ouvir isso de saber disso eu reitero a nossa formação não contou com a presença de Lélia assim como não contou com a presença de tantas outras autoras negras né ainda ontem no grupo de pesquisa eu conversava sobre a necessidade de conhecer Virginia Bicudo e as teorias né que ela trouxe que mais tarde ficaram conhecidas na voz dos homens e aí e aí você faz um panorama muito importante pra gente né da contribuição de Lélia obviamente que a gente vai ter outros momentos e assim eu já tô aqui ansiando esses outros momentos pra que a gente possa discutir e aí eu queria um pouco né mais aí no debate a gente pensar um pouco o que que hoje nesse movimento de mulheres negras né nessa atualidade o que é que a gente conseguiu né principalmente beber dessa leitura de Lélia aí eu vou me lembrar inclusive da da Angela Davis quando recentemente ela disse né publicamente que o que ela sabia ela aprendeu com Lélia né então e aí isso me parece que abre em algum momento esse olhar né pra algumas e pra pra essa discussão então queria um pouco que você pontuasse né nesse feminismo negro atual o quanto de Lélia a gente conseguiu né beber vou entregar aí pras mediadoras que acho que elas vão conduzir essa primeira momento tá joia é então eu vejo que a Lélia ela foi uma mulher incrível e à frente do seu tempo Lélia conseguiu enxergar da experiência comum dos povos diaspóricos na América Latina coisa que a ciência social só tem visto agora né a partir de uma discussão da literatura transnacional onde vem problematizando toda uma categoria né a própria categoria da negritude é em detrimento da categoria é dos povos diaspóricos né então quando Lélia traz por exemplo a categoria da Améfrica Ladina é porque ela diz que nós temos uma experiência comum espalhada pelo mundo e que isso é preciso ser visto e ser considerado eu vejo que os movimentos feministas construídos no Brasil hoje eles com certeza né beberam na fonte de Lélia na fonte de Beatriz e como que essas mulheres na verdade elas acabaram deixando todo esse legado e graças a Deus né para nós eu vejo muito muito do que a militância as mulheres pretas do Brasil né é defendem a partir do seu coração mas a partir também de um processo de formação política que se dá no chão dos movimentos sociais e o movimento feminista negro ele pode trazer essa problematização né essa desconstrução vamos assim dizer da perspectiva feminista mas somente por um ângulo tá certo gente é claro que existe todo um movimento de mulheres pretas que dizem que sendo um feminismo uma construção eurocêntrica também o próprio feminismo seja ele branco ou negro não representam essas mulheres com essa experiência comum e por isso a gente tem aí os movimentos mulheristas né o mulherismo africana e que traz também todo esse argumento né e importante saber que esse é um caminho e eu acho que isso que você traz é muito importante da gente registrar aqui esse é um caminho construído por fora das academias né e a gente precisa por dentro das academias tentar decolonizar o conhecimento e a produção do conhecimento é preciso observar os currículos e africanizar esses currículos afrocentrar esses currículos né pra que a gente possa reconhecer dessa experiência e Lélia Gonzales ela vai ser sempre atual porque ela era uma mulher transatlântica assim como Beatriz ela era uma mulher transatlântica era uma mulher respeitada era uma mulher que chegou frente e que pôde aqui deixar esse legado pra que as brasileiras pretas como nós pudessem estar aqui estudando e conhecendo mais da nossa própria história esse é o movimento da Sankofa né é o movimento da gente necessariamente voltar pra conhecer melhor o nosso passado então é assim que eu vejo eu saldo o feminismo negro do Brasil saldo o mulherismo porque eu acho que são processos de reafirmação de uma humanidade e de uma dignidade que ainda não está sendo praticada nesse país né perfeito professora eu gostaria de fazer uma pergunta entendendo todos esses processos que vão circundar não somente os estudos de Lélia Gonzales mas sua atuação política eu gostaria de saber o que a senhora acha né das potencialidades das investigações ou melhor do conhecimento de Lélia Gonzales na educação básica entendendo que existe uma lei que obriga literalmente os estudos da história e da cultura afro-brasileira e indígena então como é que a senhora entende isso essa relação da Lélia com a educação e sobretudo para além da universidade dos muros da universidade esse acesso a Lélia Gonzales mas essa aproximação com os estudantes da educação básica e também com os profissionais da educação Boa pergunta excelente pergunta Rosana A Lélia ela ainda está muito distante da nossa educação básica assim como a a própria implementação né da lei 10.639 11.645 ainda nos aponta para inúmeros desafios essas leis elas foram conquistas dos movimentos sociais elas foram conquistas dos movimentos negros brasileiros mas elas essas leis elas ainda permanecem no plano da prescrição elas precisam de efetividade e para isso ao meu ver os movimentos negros brasileiros precisam tomar a frente para o acompanhamento da aplicabilidade de tal normativa dessa base normativa porque infelizmente a escola brasileira o chão da escola brasileira dentro do seu sistema ainda é altamente eurocêntrico ainda há o que Lélia vai dizer bebendo e fono né uma alienação cultural ainda nos enxergam como aqueles criadores de problemas aqueles que gostam do mimimi e o conforto do cordialismo né interessa a quem eu vejo que a gente tem que procurar romper essas barreiras e fazer com que os próprios movimentos sociais eles construam estratégias de acompanhamento da implementação é muito comum chegarmos hoje em qualquer debate e todos os militantes desse campo afirmarem tudo que eu aprendi sobre minha história foi no chão do movimento negro foi a formação política do movimento negro porque a escola brasileira ainda não se abriu para isso ela é colonialista né ela é patriarcal ela é heteronormativa e ela é altamente fechada dentro de uma moral cristã e é isso que a gente precisa na verdade desconstruir não no sentido de reverter processos de dominação né de mudar a escala da dominação mas sim no sentido da gente procurar o reconhecimento dessa pluriversidade né porque se não continuaremos estranhos em terras alheias né se não nós continuaremos desterritorializados muitas vezes é assim que o negro brasileiro se sente desterritorializado ele sofreu um processo de violência ele sofreu um processo histórico de sequestro colonial essa violência ela se impreendeu nos nossos corpos nas nossas mentes nos nossos espíritos e é preciso desconstruir isso né então eu vejo que a educação tem que ser o nosso campo estratégico de disputa porque através dela a gente muda a consciência né com certeza é importante demais né pontuar isso e colocar nós enquanto esse protagonismo de acompanhamento mesmo nas escolas é começar aqui com as perguntas né o bloco de perguntas do pessoal está aqui animado querendo a primeira pergunta aqui né de Jair Silveira Ferreira Jair Silva Ferreira ele coloca alguns livros e artigos que Lélia Gonzales participou da criação ou que teria incentivado a fundação do Lobo em 1939 isso é verdade ou mentira sim existem curiosidades me fala o nome dele você me fala o nome Jair Silva Ferreira Jair Silva Ferreira Jair existem reportagens de jornais nós construímos um acervo sobre Lélia Gonzales mas essas reportagens inclusive elas estão aí públicas onde mostram que sim que Lélia Gonzales não somente reconheceu a reafricanização e a importância da Bahia nesse processo a partir dos blocos afros como Lélia e como Lulon como também ela participou sim ela esteve lá ela esteve construindo ela esteve contribuindo dentro de uma perspectiva crítica e isso a gente já tem reportagens de jornais que já trazem isso tá certo? outra pergunta aqui também Nilda Brandão a companheira do coletivo Lélia Gonzales também certa feita ouvi que os homens negros deveriam ler mais Lélia Gonzales quais seriam os possíveis impactos se a escrita de Lélia Gonzales chegasse em maior grau ao público masculino? é verdade viu eu acho que as mulheres negras elas precisam ter mais o ímpeto de Lélia porque Lélia não hesitava em dentro de uma reunião do MNU ela trazer os aspectos do machismo ela trazer os aspectos do patriarcalismo entre os seus né então eu acho que esse processo de é um choque que a gente provoca mesmo mas é chamando os nossos companheiros os nossos irmãos a reflexão né porque se há um atravessamento e uma certa alienação né certa neurose cultural difundida em grande escala eu vejo que o contradiscurso é o discurso do movimento negro mas dentro do movimento negro para não não colocar o movimento negro como ente né mas que a gente possa a partir das nossas experiências a gente ir construindo a perspectiva crítica e isso significa também nós mulheres negras tomarmos posições né assim como fez Lélia Gonzalo se fosse preciso sair daquele partido se fosse preciso sair daquele coletivo ela saía ela saía como assim ela fez com relação ao partido dos trabalhadores então assim era uma mulher que não tinha não tinha amarras ela tinha a coragem a coragem da pedagogia da indignação né gente do constrangimento de dizer peraí companheiro embora você esteja contemplando aí o debate racial mas tem uma outra dimensão que você não viu cadê a perspectiva aí do do machismo do patriarcalismo e as irmãs e as irmãs pretas a gente vai continuar olhando para baixo e vendo as nossas irmãs e não vamos oferecer as mãos não é verdade porque é isso que nós assistimos todos os dias a gente olha para baixo e a gente vê que na base da pirâmide social estão lá as nossas irmãs pretas e a gente precisa é é desconstruir isso então se a gente puder fazer isso de uma forma dialogada para que os nossos irmãos pretos possam ler mais Lélia Gonzales seria perfeito porque ela já traz a perspectiva da interseccionalidade nos seus escritos é Nilda também coloca que antes né por vezes Lélia trata em seus textos essa figura da Mucama e da Mãe Preta na qualidade de pegar a doméstica e a Babá seria uma releitura dessas imagens também controladas por Lélia sim ela vai dizer que é assim que a gente acaba é é fazendo com que esse processo tenha uma reprodução né quando ela vai estudar a reprodução quando ela traz autossé da posição de classe é muito a partir daí como que essa ideologia que muitas vezes é uma falsa representação né e aí Lélia é tão brilhante que essa falsa representação ela vai se contrapor com a perspectiva da memória gente ela vai dizer que é a partir da memória que a gente vai se encontrar com a nossa ancestralidade né então eu vejo que sim eu vejo que o imaginário né a produção cultural acerca da da condição da mulher negra acaba assim tendo a expectativa de vê-la nesses lugares né que são lugares históricos né então aquela mucama de outrora né acaba sendo sim a empregada doméstica e a gente tem que ter bastante cuidado com isso A Juliana Macambira que também coloca o racismo no Brasil é violento e sutil mas ela afirma que é possível construir caminhos a partir da solidariedade poderia comentar mais sobre isso Poderia sim A solidariedade ela é a base ela se constitui a base da experiência dos povos africanos né pela perspectiva da comunidade então a gente tem muito respeito à família respeito aos mais velhos a gente tem muito essa perspectiva da irmandade né um determinado texto que eu li diz assim que nós nos reconhecemos apenas pelo olhar quando olhamos uns pros outros nós nos reconhecemos e ali já se estabelece um determinado laço então sim eu acredito que a perspectiva da solidariedade e essa solidariedade ela precisa vir a partir do exercício da crítica ela precisa vir a partir desse processo de fortalecimento da nossa memória ancestral porque a partir daí que a gente sim cada vez mais vai olhar uns pros outros e vai se reconhecer no outro e que vai lutar e a sua luta representa a luta do outro também eu vejo dessa forma esse é o caminho da resistência né eu tô vendo um aqui de Lila não sei se vocês viram perguntando as mulheres tipificadas como brancas podem fazer para se engajarem na luta contra toda atrocidade olha só a luta do povo negro e as reivindicações né por direitos e pelo usufruto da cidadania é uma luta do povo brasileiro né é uma luta de todos os irmãos em diáspora eu vejo que essa luta ela não se restringe somente à população negra né é uma luta que precisa ser uma luta abraçada pela população brasileira pelos negros pelos brancos pela população branca que possa reconhecer dos seus privilégios que muitas vezes não encontra-se no marcador de classe né mas encontra-se em outros marcadores e a gente sabe que o racismo no Brasil é uma questão e o preconceito dele né gerado é uma questão de marca diferente né existe um texto chamado preconceito de marca e preconceito de origem então no nosso caso o preconceito do brasileiro é um preconceito de marca e que a gente vai observar né que cada vez mais é preciso que se reconheçam privilégios porque esses preconceitos esses preconceitos de marca eles que direcionam não os processos eles que lastreiam os processos de reprodução das desigualdades raciais no Brasil né e que por sua vez acabam se intercalando com outras dimensões das desigualdades também né perfeita professora eu gostaria de fazer uma pergunta faça que toda a explanação me lembrou um livro que foi escrito pelo Alex Hartz e pela Flávia Rios de 2010 maravilhosa maravilhosa e aí tem um capítulo que se chama a jovem Lélia estuda e se desloca do lugar de negro e pensando nessa perspectiva né todos nós ou muito de nós quando pensamos nessa frase pensamos nas nossas próprias trajetórias né ou a senhora mesmo professora Adiane pensa na própria trajetória então eu gostaria de perguntar o que as senhoras conhecem melhor né essa Lélia que vai se deslocar de fato e que vai se entender quanto a identidade de mulher negra entendendo os seus processos de relacionamento enfim não somente com relacionamentos afetivos mas relacionamento com a família né essa mulher que vai se deslocar de Minas Gerais vai pro Rio de Janeiro e vai se modificar então eu gostaria que as senhoras falassem um pouquinho mais sobre essa atuação de fato que é uma atuação política identitária dessa mulher negra é a história de Lélia é muito interessante porque ela mostra o quanto que a academia brasileira ela é produzida em cima de processos de embrequecimentos e esses processos também foram vivenciados por Lélia né e ela vai dizer que ela passou por esses processos também de não se ver e não defender né com tanta com tanto engajamento aos direitos das nossas populações e ela mostra o quanto que foi importante ela está presente participante nos movimentos sociais no movimento negro o quanto que foi importante ela a partir daquele núcleo inicialmente núcleo de estudos de Marx né e ela foi perseguida por isso mas que depois esses núcleos de estudos de Marx acabou avançando no debate racial e como que naquele contexto ela foi a partir da experiência do movimento social criando essa consciência mas aconteceu um fato né Lélia casada com um homem branco e esse homem branco apaixonado inclusive entusiasmado né era aquele que a incentivava para a luta negra ele é por isso da expressão concubina né a concubinagem né ele então resolve assumir o relacionamento com Lélia e se casar com Lélia só que a família dele não sabia e quando a família dele descobre do casamento passa então a pressionar ele e em seguida esse marido de Lélia ele acabou cometendo suicídio e muitos estudos aí muitos intérpretes acabam acabam dizendo que o suicídio se deveu a esse processo de pressão pelo casamento interracial e a partir desse trauma Lélia então passa a desenvolver um processo de psicanálise né passa a frequentar entra para fazer um processo de análise e a partir daí ela vai na psicanálise encontrar também esse autoconhecimento então por isso que ela estuda tanto né e conhece tem um domínio esses autores da psicanálise e atravessam a obra de Lélia e também ela vai falar do terreiro de Candomblé então ela vai mostrar o quanto que o terreiro e que a iniciação a vivência no Candomblé fez com que essa experiência essa memória aquela puxa né preciso que a gente fortaleça essa memória ancestral essa memória ela também foi fortalecida então Lélia ela foi acolhida pela psicanálise acolhida pela religião de matriz africana pelo Candomblé e ali ela se deu conta né ali ela começa a assumir e a defender em primeiro plano vamos assim dizer né todo esse debate ou seja Lélia vivenciou tudo que a juventude negra as mulheres negras vivenciam e esse processo né de voltar para o seu passado de conhecer a sua história de produzir essa autoanálise né em prol do seu autoagenciamento né foi 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 visto é apresentado na obra dela então muito bacana eu vejo que talvez as nossas as nossas jovens negras da academia elas possam ter mais contato né com a obra de Lélia Gonzales para que esse caminho seja feito a partir de outra trajetória né não uma trajetória de embranquecimento mas uma trajetória de reafirmação da sua identidade né então ela viveu isso gente olha é tô aqui babando porque quanta coisa a gente tem pra discutir né quanta quantos aprendizados e Lélia Carla ela traz pra gente algumas sem 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 trazer esses conceitos assim com esses nomes né mas talvez a gente pudesse dizer que Lélia é quem traz o debate da interseccionalidade quando ela faz né gênero e raça quando ela faz classe e raça algo inclusive muito impensável naquele momento porque se acreditava e porque não dizer até hoje a gente ainda paira esse debate né de que a questão no Brasil era social e não racial e Lélia traz isso pra gente mostrando que a gente precisa sim discutir classe e raça ela faz isso trazendo também um outro elemento agora muito recente e que ela não usa essa terminologia mas pra mim a minha sensação é que ela já estava falando de lugar de fala eu sempre digo quando quando tô trabalhando com as minhas estudantes no grupo de pesquisa que eu tenho as meninas sabem que eu vou repetir isso que eu tenho sempre a sensação ao ler Lélia que ela tá na minha frente com a mão na cintura dizendo senta aí né agora eu vou falar e vai mostrar o que ela fazia viu essa sensação que eu tenho ao ler é exatamente essa né agora o lixo vai falar em uma boa então você vai construindo e quando a gente vai lá pra racismo e sexismo na cultura brasileira ela o que que ela tá dizendo ali se não o lugar de fala né se não esse conceito mais recente é sobre de que lugares nós falamos que interpretações né e o poder de fala que tem os brancos sobre nós que éramos os objetos a lata de lixo como ela ela mesma colocou e traz também pra gente uma outra perspectiva que eu sou dessa geração você também né de que militância e vida acadêmica eram coisas que não podiam caminhar juntas ou você é militante aliás quantas vezes se ouvia isso né esse texto tá muito militante né esse é um texto da academia e Lélia nos mostra como que ela ela atua dentro do partido né ela atua dentro do movimento negro e ela atua dentro da academia a representação que eu vejo de Lélia uma outra né representação que eu vejo assim nessa potência pra nós aqui é Luísa Bairros né e aí pra gente mais presente de mais palpável porque conseguimos conviver né com essa com essa isso exatamente e que foram contemporâneas né e o quanto que a gente precisa aprender com essas mulheres eu também tenho sempre essa essa ideia do quanto que a gente precisa trazer esse debate pra juventude a gente não pode deixar que nossos passos vêm de longe seja só um termo né mas que a gente consiga compreender o que essas mulheres construíram né o que essas intelectuais essas ativistas essas intelectuais ativistas construíram e em quem a gente bebe e que muitas vezes nos aparece como conceito novo olha alto lá né tem umas pessoas que já vinham trazendo isso Lélia Sueni Carneiro Luísa Bairros a Vigília Bicudo que eu mencionei aqui no início né Beatriz Nascimento mais recentemente no campo das ativistas Valdeci Nascimento então eu penso que são pessoas que a gente precisa e poderia desfilar outras tantas né mas o quanto que a gente precisa beber pra pautar a nossa formação né a nossa formação acadêmica intelectual e por que não dizer ativista nesse processo eu a gente vai chegando aqui no tempo de nossa possibilidade de transmissão mas assim eu queria ao te dar a palavra pras considerações finais agradecer tanto Carla esse primeiro passo eu digo primeiro passo porque eu estou certa de que a gente vai ter outros encontros encontros também com seu grupo lá pra gente fazer a sala virtual trazer o seu pessoal da pesquisa e com esse coletivo também a gente poder trocar quiçá pensar em outras possibilidades né de formação e dizer também o quanto que esse apesar da gente querer estar todo mundo sentadinho lá em cachoeira e agora quando terminar a gente fazer aquela né aquela outra parte mas também o quanto que esse esse espaço virtual é bacana porque eu vi aqui gente de outros lugares que talvez não pudesse estar fazendo né participando na presencialidade então muito obrigada por ter dividido com nós eu sei da quantidade de coisas que você tá envolvida né então dividido com nós seu tempo nessa tarde pra pra gente aprender viu e desse debate que com certeza vai trazer uns frutos e que a gente vai continuar hein olá é com certeza vejo que é isso a gente a a nossa defesa é por uma amefricanização mesmo né como Lélia disse que é uma experiência comum uma experiência comum do nosso povo em diáspora e que a gente não pode esquecer disso eu vejo os debates decoloniais aí sendo postos com uma grande novidade das ciências sociais mas Lélia Gonzales já dava um show da decolonialidade ela foi uma autora que ela conhecia muito bem Fanon ela conhecia muito bem Stuart Hall ela conhecia muito bem diversos autores pós-coloniais transitava muito bem pela discussão dos estudos subalternos dos autores indianos né e essa decolonialidade Lélia tem uma contribuição importantíssima quando ela vai trazer essa perspectiva da amefricanidade né exatamente isso uma autora que criou categorias como esta criou a categoria do preto português para dizer que a nossa transgressão ela precisa se dar pela linguagem e a linguagem como resistência por isso que ela vai para a psicanálise para mostrar o quanto que a linguagem ela pode nos conformar mas ela pode também por meio dela fazer com que a gente exerça a nossa indignação então eu vejo que Lélia é uma mulher que está sempre à frente eu vejo ela à frente do nosso próprio tempo o que ela fala ela não tinha não se conformava com essa com essa coisa da academia né e ela falava do lugar de autoridade que era né então Diane eu só tenho a lhe agradecer a dizer que momentos como esse só nos fortalecem né porque a gente se reconhece na produção de conhecimento que a gente está fazendo a gente pode nesse fortalecimento trazer novas irmãs né que nos tem que tem a gente enquanto referência então é disso é dizer que essa roda daqui representou exatamente isso momentos que a gente precisa de estarmos juntas e sabemos que essa história não é uma história particular não é uma história individual é uma história e uma experiência que é comum a todas nós e que se a gente puder estar aqui compartilhando umas com as outras aí sim a gente só tende a cada vez mais criar esse quilombo mas não um quilombo como fuga não é o quilombo enquanto possibilidade possibilidade de luta de viver de uma outra forma então é isso muito obrigada a vocês pela generosidade de ter me convidado obrigado a todo o público que está aqui com a gente hoje uma sementinha que a gente vai plantando aqui vai plantando ali e a gente vai montando o nosso jardim de rosas negras então essa é a nossa tarefa e muito obrigada por isso Lélia dizia axé buntu a gente fala um buntu mas desde lá ela já trazia olha para a linguagem axé buntu muito no sentido de que nós somos em comunhão no coletivo muito obrigada minha flor Rosana Raíssa entrego a vocês a finalização tem lista o pessoal que nos assiste tem lista aí circulando para certificação que é importantíssima mais uma vez dizer que a gente vai publicar as próximas atividades e certas de que vamos ter parte 2 sim teve alguém aí que comentou acho que te quero a Liane no coletivo Lélia Gonzalez muito massa depois dessas falas recebam meu abraço você e Raíssa duas lindas recebam meu abraço minha gratidão muito obrigada e gostaríamos muito né de inclusive tê-las em outros momentos nem em outros momentos enfim depois dessas falas gente de todo modo a gente fica assim ó parado se ouvindo sem saber o que dizer porque são duas potências e eu lembro que a primeira vez que eu te vi professora Carla foi no cal foi no atividade já assim sociais e assim e é isso a gente só tem que agradecer nós do coletivo Lélia Gonzalez nós temos o comprometimento o compromisso de fato com a educação de racismo com as relações éticos-raciais no Brasil com as pesquisas estudos e sim com a militância dentro e fora da universidade e é uma honra tê-la nesse espaço é uma honra poder compartilhar com todos vocês essas partidas essas experiências e que Lélia esteja presente sempre em todos os momentos com certeza valeu axé punto axé punto é agradecer esse espaço maravilhoso conhecer também a professora Carraliane esse espaço com Diane esse espaço com Rosa e todas as pessoas aqui no chat fazer o convite para que vocês leiam assistam Lélia assistam Lélia divulguem Lélia para as pessoas e também eu acho que é muito importante queria ter conhecido Lélia quando uma jovem sim na minha escola por exemplo e trazer esse debate a partir do coletivo e dizer que vamos sim atender outros eventos do coletivo Lélia Gonzalez da UFRV está aqui com portas abertas para a comunidade querendo fazer muito mais laços de eventos levando a Lélia para muitos outros lugares também agradecer novamente e é isso gente até breve até a próxima se cuidem em breve presencialmente também muito obrigada e aí Obrigado.